Conexão Namastê, interatividade e conectividade. Namastê! Agora eu acho que vai, hein? Aí, vamos ver. Já tivemos várias pessoas chegando na gravação antes. Mas hoje o dia não está assim muito tranquilão. Ó, meu maguila aqui. Ontem eu fiz um post no Instagram da Dona Cor com uma verso do Dona Agulha. Afinal das contas, Dona Agulha ganhou. Mas tudo bem. Daqui a pouco começa a aparecer o pessoal ao vivo também. Então, vamos começar com os avisos de hoje. Amanhã, às duas da tarde, nós temos a primeira transmissão do nosso coloque o seminário, o encontro, um monte de coisas. Namastê, raça, isashuina e orveda. Vai ser de duas às seis no nosso canal do YouTube. Então, eu vou postar lá na descrição desse vídeo, nos comentários, o link do que vai ser amanhã. A gente vai ter várias atividades. Vai ser uma atividade bem voltada à interação com as pessoas que estão acompanhando a gente. Vão ser quarenta pessoas assistindo presencialmente. E esperamos chegar a mil pessoas no nosso live. Boa noite, Jaci. Vocês estão escutando agora? Acabou o nosso problema aí do áudio. Nosso telefone resolveu. Vocês estão escutando bem? Alguém manda um namastê. Joinha, joinha. Dizendo que está dando para escutar, por favor. Eu estou, enquanto isso, postando aqui no comentário. Opa, mandaram joinha. Beleza. Podemos ir adiante. Sim, agora está bom. Obrigada aí, galera da assistência técnica. Eu mandei aí o link do YouTube, tá? Que vocês podem amanhã acessar. É aberto, gratuito. Podem divulgar bastante. A ideia é a gente fazer um festão, ok? Bom, eu não sei se vocês já viram aqui outras vezes, mas a gente agora vai começar com a resposta dos comentários. Tudo bem que hoje atrasou um pouquinho aí por conta dessas questões técnicas. E estou gravando também para publicar lá no YouTube depois. E vocês podem acessar as outras edições disso lá no nosso YouTube também. Então, estou gravando no computador e vamos lá. Aum. Namastê, pessoal. Então, esse mês tivemos umas novas séries aparecendo. No nosso canal do YouTube, estamos chegando bem perto dos 9 mil assinantes. Aê, falta só 100, estamos em 8.900. Se vocês conhecem gente interessada nisso, no campo de Ayurveda e tal, e quiserem divulgar o canal, fiquem à vontade. Esse encontro que a gente faz, o Conexão Namastê, é um encontro que acontece a cada vez que a lua chega na Nakhshatra de Puxa. Se você não tem ideia exata do que é isso, lá na playlist tem as datas certinhas de cada uma das próximas edições. Eu acho que uma delas vai ser dia 24 de dezembro. Mas a gente deve ter ainda uma outra no final desse mês, uma lá para o final de outubro, uma lá para a vinte e tanto de novembro. É mais ou menos por aí, é sempre aqui pelo YouTube. Só que, ou desculpa, pelo Facebook e depois a gente posta lá no YouTube. Obrigada aí por citar as pessoas. Sempre que vocês quiserem dar um like também é bom, porque isso ajuda o Facebook a mostrar isso para outras pessoas. Então, a gente esteve estreando a nossa série do Indigestão esse mês e a gente está começando a fazer os thumbnails novos. O tempo funcionou bem. Fez a série do YouTuber Namastê, que está aparecendo aos sábados. E também a de Astrologia e Espiritualidade, que está sendo aos sábados. Eu acho que a gente está com a ideia de fazer cada vez um graha, um astro. Estamos começando por Súria, pelo Sol. Então, um brinde a vocês com uma águinha quente aqui. Para quem sabe o que é Kadashi hoje é Kadashi. Então, estamos aqui fazendo um pouco de, vamos chamar assim, um jejum espiritual. E aí, vamos começar agora com os comentários do canal desse mês. Porém, esse mês, dado que... Boa noite, pessoal. Grato aí pelo pessoal que está mandando boa noite. Dado que a gente está com uma quantidade muito grande de comentário, a gente vai agora agradecer coletivamente com um monte de coração cafinha. Mandem aí, corações cafinhas. Todo mundo mandando coração cafinha, coração cafinha, coração cafinha, coração cafinha. Todos os... Muito obrigado, Tiago. Seus vídeos são sensacionais, muito lindos. Muito obrigada. Uau, massa. Tudo de bom. Valeu, Tiago. Namastê. Adoro seus vídeos. Você é uma gracinha. Uau, achei esse vídeo fantástico. Nossa, tudo de bom. Obrigado por você fazer esses vídeos. Ok? Agradecemos a todos os corações cafinhas. Muito obrigada aí por vocês... cooperarem também nesse processo de muitos corações, muitos corações, muitos corações, etc. Então, a gente vai primeiro agradecer esses muitos corações que vocês estão dando aí para a gente também. e depois passar para os vídeos onde a pergunta tem um pouco mais de conteúdo, que a ideia é a gente dar conta dessas questões todas. Ok? Então, um leve reajuste aqui da câmera para poder ver tudo que é necessário. E... Isso daqui é bem pastelão, mas vamos nessa. Ah, para o pessoal que está se perguntando, isso daqui foi uma pranchada na cara ontem. Ah, mas está de boa. Sobrevivi. Nada de grave. Foi uma pranchada furando a onda. Uma vez eu já masquei o dente. Não sei se dá para vocês vir, mas esse dente daqui também já foi mascado assim. Então, vamos lá. Botando ao mesmo tempo... Nossa, parece uma sala da NASA isso daqui. Botando ao mesmo tempo o celular para lá, porque não chegou direito. E agora sim, nós temos dois computadores funcionando bem. Lamento aí as questões técnicas de hoje. Oi Francisco, estamos junto no Recadas. Minha esposa também é rária. Então, a gente vira e mexe e quase sempre faz um Recadas decente. Hoje, como a gente está na preparação dos cursos, foi um Recadas meio corrido. Mas vamos lá. Pessoal, primeiro comentário geral da galera do Diotis. Aproveitando aí o comentário do Francisco, que adora de assistir aquela série do Diotis no cinema. Uma série muito especial. Ainda não é tão famosa como as outras, mas tudo bem. Todos aqueles comentários. Meu Tchandra está no padá não sei o que. E meu ascendente está no oracho não sei o que lá, etc. Mais uma vez, um super like por vocês. Todos os comentários são bem-vindos. Mostram que vocês estão assistindo e se engajando. Isso é sempre bem-vindo para o YouTube indicar os vídeos para outras pessoas. Então, qualquer comentário é válido. Inclusive os comentários dos haters, né? A galera que de vez em quando, mesmo que seja 1%, sempre tem um maluco lá para soltar alguma coisa um pouco mais forte. De qualquer forma, esses comentários, minha nakshatra e etc., a gente, ok? É para o pessoal que faz atendimento, de boa. Mas, aqui a gente está focando nos comentários mais conceituais, ok? Teve um vídeo do Eclipse, esse último período aí, que foi um vídeo que fez muito sucesso. E sobre a série do Jotchi no Cinema, a gente também está com essa proposta de trazer novos títulos. Pode ser coisas que vocês assistem do Tiago Flix. Bem-vindo, Lumena. A gente fez aí o da fibromialgia também, esse período da síndrome da fadiga crônica. Foi um dos vídeos que mais bombou esse período. Pessoal perguntando de curso no Rio. Atenção, atenção, galera. No final de semana da eleição no Rio de Janeiro, a gente vai ter o curso do Sabores do Ayurveda. No final de semana, eu acho que é 6 e 7 de outubro. E vai dar para votar e ir para o curso. Ó, o helicóptero está até aqui em cima, no momento. Bom, então, quem quiser fazer o curso lá do Sabores do Ayurveda, que é um curso de culinária presencial, e são relativamente poucas vagas, são só 20, metade delas já foram, manda um e-mail para cursosayurveda.com, tá? Que ainda tem vaga, a inscrição é por lá com a minha esposa. Bom, então, sobre alguns vídeos em relação ao que saiu nesse período. É sobre um vídeo que é Ayurveda e Detox. Pita e Viretna no Ayurveda. Esse foi um vídeo importante que a gente lançou esse mês, que é sobre a ideia de que no Pantia Karma, isso foi do William Gomes. Obrigada aí pela pergunta, William. Dá até um like aqui para saber que eu já te respondi. No Ayurveda, a gente acaba hoje em dia tendo essa visão de que você vai fazer o Pantia Karma, e o Pantia Karma você faz todos os Pantia Karma, senão não é Pantia Karma. E na visão mais tradicional do Ayurveda, a cada mudança de estação, aonde o Vata Pitikapa fica mais propenso a estar agitado, está instável, é o momento de fazer esses processos de purgação. Então, de fato, de fato, a Ayurveda mais ancestral, né, que é uma palavra que a gente está começando a usar bastante agora, indicava que o corpo faz esse processo de purgação naturalmente. O ideal seria você aproveitar esse momento para fazer o de purgação. No caso de Pita é, como é que é o nome disso? O Viretna, que é a purgação pelo entino, que é relacionado à limpeza do fígado e da vesícula na versão Ayurveda da coisa. Bom, tem um comentário aqui da Melina Passos, que sempre comenta lá no canal, ela é uma das super comentadoras, que falou, obrigada, Frodo. Então, em breve o Frodo vai embora, mas isso é uma outra questão. Se preparem, que em breve a Primavera vem aí. É sobre a questão do... Série do Descubra-se, eu não sei se vocês já conhecem ela, mas essa foi a minha primeira série oficial gravada para o YouTube, que eu não estava em sessão, eu estava gravando para a câmera, etc. O pessoal adora aquele barulho do rio na gravação. Estamos aqui num processo de melhorar a qualidade das descrições dos vídeos e das tags. Então, em breve vocês vão conseguir ter mais qualidade no search, quando você procura lá, Tiago Namastê e Febre. Nem todo vídeo que eu gravei, eu tenho feito os tags certinho. A gente está agora com mais de dois mil e tantos vídeos e estamos começando a fazer essa dedicação a fazer com que o nome do vídeo, a descrição e as tags e os thumbnails estejam mais presentes. Pergunta importante em relação ao Netflix, Tiago Flix. Vamos chegar agora a... Ah, tem um comentário do Tarabá Drapada de algum vídeo meu que eu tentei responder lá. É um cara que eu conheço de outro de bem. Tem um vídeo meu que eu falo que cuja Marte está exaltado a 27 graus de... 28 de Capricórnio, mas é 27 ou é 27, 28. Eu tentei responder lá, mas na hora que eu apertei para dizer muito obrigado... Não foi. Simplesmente não foi. Então, todas as coisas que vocês verem nos vídeos e vocês verem que está errado, comenta. Porque nem tudo está 100% certo, não. Às vezes eu piso na bola também, ok? Então, uma pergunta do Júlio Fetter, de quatro semanas atrás. Como você comprou essa quantidade de açafrão? Um quinto de grama está quase 30 reais. É, então, o açafrão verdadeiro, o pestilo da flor, ele é 60 reais mais ou menos a grama. Então, no geral, a não ser que isso seja explicitamente, dito explicitamente nos meus vídeos, a açafrão ali é a cúrcuma longa e não o croxativos, que é o açafrão verdadeiro, é a cúrcuma mesma, que é usado muito parecido com o açafrão para vários aspectos, sendo que o açafrão verdadeiro tem muito efeito no sistema reprodutivo feminino. Então, para fazer o rádio dracumari para a menstruação, o açafrão verdadeiro, botar uma graminha ali, vale a pena. Aí, a pergunta é do Francisco Fiorano, e ficou a curiosidade no ar, se você responder, como é o nome do seu guru? Então, o Chico, eu sigo majoritariamente um guru indiano chamado Sri Sri Havishankar, que tem umas práticas de respiração, ele é de uma linhagem shaiva, isto é, shivaísta, bem-vindo, primo, que bom que você está aí, e em breve, eu vou gravar um, não, já gravei um vídeo até, sobre, como é que é o título? Vai ser alguma coisa do tipo, meu guru caiu, ou alguma coisa do gênero que foi gravado em relação a essa problemática do Prembaba, que está rolando, e a galera está comentando muito, fazendo considerações importantes, não só o que aconteceu com o Prembaba, ou a esse do Mood, também, que está rolando, e também, tem vários casos clássicos do Yogananda, não do Yogananda em si, mas o cara que trabalhava com ele, então, essa semana, eu acho que vai sair, esse outro vídeo relacionado a, meu guru caiu, porque vai ser uma continuação um pouco, desse vídeo, meu mundo caiu, espiritualidade, vou ver, está no link lá, tem umas três semanas, quatro semanas atrás, bom, então, esse vídeo do meu mundo caiu, eu gravei até aqui em São Paulo também, agora a gente está em Osasco, então, está com a biblioteca aqui atrás, da casa onde eu estou agora, e, em breve, essa semana, vai sair esse outro vídeo, bom, sobre, calcinha sutiã, uma pessoa perguntou, é necessário, durante uma soterapia, usar calcinha sutiã, eu já usei, então, vamos adiante, vamos cada vez mais, rotina antivata, o que é? Algum vídeo? Rotina antivata, tem na minha, no meu canal, você desce, e vai ter lá, uma parte que é programas terapêuticos, a outra é a Ayurveda, yoga e de outros básicos, e ali vocês têm informações importantes, para cuidados de dica, com vata, pita e cafo, bom, então, gratidão, irmão, sobre Ayurveda e Cambô, eu não sei se vocês conhecem, o que é Cambô, mas tem um comentário aqui, da Fabiane Gomes, falando sobre, o meu vídeo sobre Cambô, eu ainda não fiz um de Ayurveda, algum dia eu faço, mas, é uma questão importante, em termos de ter, uma informação, na perspectiva do Ayurveda, sobre como isso poderia ser utilizado, quais são os cuidados, não existe no Ayurveda, uma descrição assim, perfeita, de que o Ayurveda é o soma, mas, existem muitas, linhas que permitem, a gente interpretar, do quanto, o soma, que é uma coisa bastante importante, na tradição védica, poderia ter relação, com os efeitos do Ayurveda, algum dia eu chego, e faço esse vídeo, mas, tudo tem seu tempo, o divino sabe o que faz, tem um outro, vídeo, que é super importante, gravei esse vídeo, esse mês, que é, sobre, vata, pita e kafa, sintomas, e, como lidar, né, porque as pessoas sempre perguntam, ah, mas eu estou com dor de cabeça, o que eu faço, e ali explica, que tem dor de cabeça, gastrite, ou o que, que seja, menstruação, problema de TPM, tudo isso, o Ayurveda vai, sempre associar, a, desequilíbrio de vata, pita e kafa, então, não dá para a gente, só com o diagnóstico ocidental, se opõe dizendo, sei lá, ah, eu estou com, estou com úlcer, ah, estou com diabetes, ah, estou com, ah, Parkinson, ah, eu estou com, não sei o que, todas essas classificações, a gente vai ter alguns tipos de quadros patológicos, que vão ser mais claramente vata, mais claramente pita, e kafa, etc, mas a gente sempre vai avaliar a pessoa de acordo com o sintoma que está ali, como aquilo tem a ver com vata, pita e kafa, então, por exemplo, na pergunta da Melina, em qualquer caso, posso tomar chá de gengibre para dor de cabeça? A resposta é, Melina, não, em qualquer caso, no Ayurveda, como está escrito naquele vídeo lá, pelo menos eu acho que está, no Ayurveda, tudo depende para quem, quando, como e onde, eu sei que toda conexão no Master respondeu isso, mas, algum dia, isso, o universo vai aceitar essa informação, já foi o suficiente, bom, sobre a questão da alimentação Ayurveda, para além das tabelas, foi um outro vídeo polêmico que rolou esse mês aí, no sentido de que, é, nem sempre uma coisa que está escrito assim, por exemplo, ah, milho é bom para kafa e é ruim para vata, que é aquelas famosas tabelas da Ayurveda, né, o título dentro do vídeo está, para além das tabelas, que é aprender a olhar os, os alimentos a partir das suas propriedades, e do como a, culinária, como o processo de cozimento, altera isso, então, esse curso dos sabores da Ayurveda, que a gente faz presencial, agora vai ter em São Paulo, em outubro vai ter em, no Rio, em dezembro vai ter em BH, o objetivo é as pessoas vivenciarem, não só o aspecto teórico, quanto o presencial disso, aqui, achei o comentário do Tarabhadrapada, é sobre o vídeo do Jyotja Namastê, não aparece aqui qual é o número, Namastê, você bateu, o Pada de exaltação de Marte é virgem, é verdade, é porque é o último lá, do signo de Capricórnio, então, obrigado, o Tarabhadrapada, vamos responder aqui, obrigado, e publicar, porque da outra vez não publicou, e é importante, deixar isso registrado, bom, tem uma outra playlist, que está rolando agora, que é para o pessoal, que já estuda Ayurveda mais, que se chama, Ashtanga Ridaya, e eu acabei de fazer um thumbnail certinho, para ficar fácil de identificar, está meio vermelhado, meio ovinho, etc, então, vai ficar fácil para vocês, é, identificar o pessoal, que já estuda Ayurveda, e etc, a galera do, Jyotja Namastê, Série Devatas, eu sei que eu parei lá no Diesta, eu estou aqui, junto de vocês, querendo chegar a Mula, já até estudei sobre, Anrith, mas ainda não consegui gravar, então, lá para outubro, etc, eu acho que a minha agenda vai, permitir, a gente chegar a esse ponto de, tá, você continuando, essa série, que eu já comecei, há um, dois anos atrás, bom, pergunta do Francisco, aí, o Francisco, eu disse que ia te responder, não, não disse, mas, eu pensei em te dizer, eu tenho usado a TILAC, na Testa 1, porque eu estou no meu, cu de adacha, no meu período de Marte, e dois, porque me parece, que tem um efeito, muito interessante, tanto sobre a minha, contra a sua atração, quanto a minha irritabilidade, antes de eu fazer um vídeo, falando e elogiando, sobre isso, eu tenho usado, por exemplo, nem sempre quando eu viajo, eu consigo trazer, mas, é uma experiência muito interessante, de um ayurveda, assim, mais indiano, quando eu fui lá na Índia, algumas vezes, eu já tinha experimentado, isso esporadicamente, mas, agora, eu estou usando, de uma forma, mais, efetiva, bom, uma outra informação, que ele pergunta, é dos trabalhos xamânicos, etc, a inacreditável, qual é esse vídeo aqui? Às vezes, fica pequeno para ver, o problema é que, quando eu entro nos meus comentários, não dá para ver, exatamente, qual é a, deixa eu tirar o som daqui, qual é o nome do título do vídeo, a inacreditável máquina do Carmo, e as dachas do Diotes, com o Thiago Namastê, cara, esse vídeo é espetacular, foi onde o Francisco botou, esse comentário, eu tenho um, curso full-line, que vai sair qualquer dia, que é a máquina do karma, o relógio do karma, na verdade, é o nome do curso, e a gente vai, conversar um pouco, sobre como eu costumo, fazer meus atendimentos de Diotes, com as pessoas, é, uma das coisas que eu mais gosto, de estudar no Diotes, que é, a questão das eras, e quem está assistindo, essa série do Diotes no cinema, também tem visto, comentado bastante sobre isso, é, outra, comentário aqui da Jaqueline, falando que ficou impressionada, com aquele vídeo do super importante, dos sintomas no Ayurveda, e, o pessoal comentando do vídeo, do Ashwini Ayurveda também, a gente está com uma turma, atenção, atenção, está com uma turma para abrir, segundas-feiras, às dez da manhã, e outra turma para abrir, às sextas-feiras, às quatro da tarde, a turma quatro, vai ser a turma, Rohini, do Ashwini Ayurveda, módulo um, e aí, se vocês quiserem mais informações, cursosayurveda, arroba de e-mail, ponto com, que a gente manda lá, o link do formulário, etc, e tal, algum dia eu vou chegar no ponto, que eu vou ter isso tudo prontinho, para mandar para vocês, durante a sessão, mas vamos lá, a gente ainda tem aí, algum tempinho, antes de começar a meditação, o AVC, no Ayurveda, eu ainda não tenho um vídeo, muito específico sobre isso, mãe com demência, pai com AVC, e tal, bom, de um ponto de vista, do de outro, isso muitas vezes, vai ter alguma implicação, com o ascendente da pessoa, ou com o regente do ascendente, também, ou com o mercúrio, às vezes, dependendo de conforme for, bom, tem um sobre crise do pânico, que é, esse vídeo também, nossa, tem saído uns vídeos de terapeutas, como agora tem vários vídeos, de séries saindo, eu tenho vários vídeos guardados, no meu iPhone aqui, querendo sair, mas fica difícil, de disponibilizar tudo, aí tem um comentário aqui, da Claire, figuraça, é bom que eu começo, eu tenho uma noção, de quem são vocês, só pelos comentários, a Claire comentou, caracas, acordei tendo crise de pânico, por conta de não poder, controlar uma situação, de minha vida, que está por acontecer, e vai mudar tudo, mas não sei, se vou conseguir sobreviver, essa situação, fui até a igreja, rezar e chorar, faz uma hora, e agora você me traz, essa fala, o criador te usa, menino, ela tem um vata, bem animado, então, obrigado pelo comentário, Claire, se vocês ainda, não assistiram esse vídeo, lá no canal, no YouTube, ele é bagava, o título que está oficial, não o que está aparecendo, lá no tambineiro, vamos ver se aqui, está em mute, o vídeo desse, bagava Gita, e psicologia védica, ação, na não ação, e a não ação, na ação, para a paz mental, tem um vídeo sobre o estresse, também, que eu vou publicar em breve, mas, está naquela nossa lista, amiga, Oi Maria, bom que você está aí, grato pelos, risadinhas, deixa eu ver, essa pergunta aqui, da Ana Ferreira, peraí, Ana, que eu estou apanhando aqui, não ver mais, é, o problema é que fazer isso, no celular, é difícil, viu galera, ver ou ver mais aqui, não estou conseguindo não, é, Ana, vai, escrevendo aos poucos, porque eu aperto no ver mais, o negócio não, não funciona direito não, não, aqui ó, achei, Tiago, adoro seus vídeos, já assisti várias, adoro sua forma de explicar, tem uma dúvida, pode fazer o, baste com óleo de coco orgânico, prensado a frio, então, é, arriscado, melhor o girassol, porque o óleo de coco, ele tem que ser, uma pessoa com muito calor no sistema, o intestino grosso, é um lugar que acumula vata, e, é arriscado você fazer, tem gente que, na Índia, é muito comum fazer com gui, mas com óleo de coco, não é uma coisa que, é muito comum não, ok, não é proibido, mas, é pra ser usado com, com bastante cuidado, dado o grau de pitice, que tem no sistema da pessoa, ok, se não, se for pra não ser tão, agravante do pita, etc, o girassol é mais seguro, é, vários comentários, o Caio comentou, aquele vídeo do Bhagavad Gita, também, psicologia védica, a Tai Tai, que também é uma super campeã, falou em 2, 3, gente, olha só, pra entrar no vídeo, e responder alguma coisa, a chance de eu ter esse tempo, e parar ali, e entrar, é 0.000000, qualquer coisa, então, se vocês tem alguma dúvida, manda ela escrita, a chance de eu parar, e olhar, o vídeo é, assim, só se o divino tiver com um crédito, se tiver um crédito muito grande, com o divino, porque no geral, é pouco provável, que isso vai rolar, tem um outro vídeo, que, é, seguiu uma onda, de psicologia védica, aí, falando de acordo com Júpiter, psicologia védica, e sabedoria ancestral, para evitar, a purrinhação, então, teve um, um comentário, da Camila, e outras pessoas, também, falando de Grudev, e tal, esse vídeo, ficou muito bom, recomendo vocês, assistirem, falando de acordo com Júpiter, vamos mais aos comentários, como voltar a rotina, os vídeos mais antigos, meu ver, não está na padal, tal, impossível não rir, valeu pelo comentário, sussurro, então, chocolate vegano, chocolate vegano, foi um dos vídeos bombásticos, desse mês, é, a galera curtiu, agora ropa ninja, né, Fabião, bom, tem uma playlist, tá, pessoal, que é o Namaste Masterchef, que tem lá fazendo pão, tem que fazer um, agora, nesse mês, se der, eu vou conseguir fazer o, brigadeiro, de banana, também, etc, tudo de bom, pessoal do Diotes, como eu disse antes, é, eu, essa questão do onde está, meu tal, e isso daqui, eu não sei o que, eu não sei o que lá, isso daqui está onde, ok, todos os comentários, são muito bem-vindos, continuem a comentar, mas, aqui no programa do Conexão, Namastê, a gente, dá mais resposta, a questões, mais teóricas, bom, e uma noz, e um cajuzinho, a Isla Cacau, perguntou sobre o chocolate vegano, é, no geral, não é muito bom, você ficar comendo, ah, castanhas, junto de banana, principalmente, você faz isso com frequência, porque tua pele, provavelmente, não vai autorizar, tamanha, é, ousadia, então, no geral, é melhor comer banana, com semente, semente de girassol, semente de niassa, semente de abóbora, semente de ergenim, ovapassa, etc, frutas secas, mas, ah, é um pouco arriscado, comer isso com castanha, ou com gramíneas, a gente vai ter a apresentação, dos, dos, projetos, dos trabalhos, amanhã, lá no, nosso coloque, o Ashwini Ayurveda, falando sobre essa questão, das incompatibilidades alimentares, que é um tema bastante importante, do Ayurveda, que no curso do Ashwini, a gente fala bastante, se você chegou agora, de novo, informando, estamos com uma turma, para abrir, de 10 a meio dia, nas segundas-feiras, e outra para abrir, de 4, de 4 às 6 da tarde, nas sextas-feiras, informações para o curso, ayurveda, arroba gmail.com, escreve lá, tem uma pergunta, da Vânia e Valéria, quais elementos, que formam o mundo, segundo Ayurveda, vento e os outros, preciso comparar, com os chineses e os gregos, então, essa informação, ela está bastante espalhada, em vários dos meus vídeos, mas, tem várias séries, que tocam esse assunto, Vânia, mas, teoricamente, a tradução mais comum, para eles é, espaço ou éter, Akash, Vaio, que é vento ou ar, Agni, que é traduzido como fogo, Jala ou Ambu, que é traduzido como água, e Pritvi, que é normalmente traduzido como terra, ok? Bom, mas aí, tem muitos vídeos, para assistir isso, Terra é, Árroba de Pedra? Terra é, traduzido como, Pritvi é traduzido como terra, pessoal, falando da parte da psicoterapia, né, com esse vídeo do Bhagavad Gita e Psicologia Védica, eu botei uns links lá, de playlist sobre psicoterapia, para você mesmo, e etc, então, agora, o pessoal que está acostumado a assistir os vídeos, principalmente os vídeos mais novos, está tendo na descrição, um vídeo, que tem a ver com o vídeo, e outras playlists, se você encontrar algum vídeo, que você não vê na descrição, nenhum vídeo que está relacionado, você sabe que é um vídeo relacionado, e você gostaria que outras pessoas soubessem disso, escreve no comentário, que isso já ajuda as pessoas a chegarem lá, aí o pessoal falando da outra série, que a gente também está publicando, as terças-feiras, que é o Vê da Nutrição e Fisiologia, é uma série mais cabeçuda, então, esse mês a programação está, deixa eu ver se eu lembro, segunda-feira, eu acho que é o de, não, o de indigestão está quarta-feira, segunda-feira está o de Astrologia e Espiritualidade, terça está o de Nutrição e Fisiologia, quarta-feira está o de Indigestão, quinta-feira está o Astanga Redaya, que é o mais avançado, o pessoal que estuda, sexta-feira, sempre que possível, o de Otis no Cinema, sábado, eu acho que está o Terapeutics, que são os vídeos mais clássicos do canal, de onde tudo surge, eu vou colocar assim, e domingo, domingo tem alguma série que está sendo publicada também, que é o Profissão Youtuber, não, Profissão Youtuber está sábado, e o terapeuta está no domingo, a gente tem essa meta de ter uma regularidade para a pessoa saber quando assistir aquele vídeo, não ser tudo publicado, eu não sei se vocês me acompanham há uns três ou quatro anos atrás, mas sempre que eu terminava um curso, eu editava tudo no iPad, blá, 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 e saia publicando um vídeo atrás do outro, da mesma série, saia uns 15 assim, um atrás do outro, e ao longo do tempo, eu fui percebendo que o pessoal, meio que, o Pac-Man, não dava conta, e aí agora o Tiago Flix tem essa proposta de cada dia da semana ter um vídeo mais delineado, aí pergunta do Júlio Fetter, Airfryer, então é bom para um vídeo clássico meu do micro-ondas, tem até um efeito na imagem lá para ressaltar, bom, Júlio, eu ainda não fiz um estudo muito aprofundado sobre isso, eu já vi gente dizendo que é muito pior, gente dizendo que não, no geral a gente que, o pessoal que diz que não, é o pessoal que vende o eletrodoméstico, então eu não sei, eu nunca comi aquilo direito, nem com frequência, na perspectiva do Ayurveda o que eu posso te dizer é que aquilo tem muito atributo de Tixna, que é um atributo muito intenso, e seco também, e aquilo dali parece que agrava um vata, ok, pelo conta do tipo do processo, mas isso é só do ponto de vista teórico, o Lino Pedrosa perguntou, algo para ajudar na psoríase? Então, a primeira coisa é você assistir, por favor, Lino, aquele vídeo que eu estava comentando, que é sobre Ayurveda e sintomas, aí você, vendo esse vídeo do Ayurveda e sintomas, você vai ver que tem psoríase do tipo mais vata, mais pita, mais caf, etc, e só como um comentário geral, no Ayurveda quase todas doenças de pele, são tratadas dentro de um nome, que vocês, no geral, quando tiverem emendo, vão ler como custa, não é exatamente assim que se escreve, mas ok, eu escrevi aí para vocês, então, se vocês quiserem entender um pouco sobre como Ayurveda lida com problemas de pele, algum dia, talvez eu faça até um curso específico sobre isso, mas o ponto é que psoríase e um monte de outras alergias de pele, no geral, vão ser terapiotizadas pelo Ayurveda dentro desse conceito, então, você escreve no Google Ayurveda e custa, você provavelmente vai achar um monte de informação em inglês sobre esse assunto. Bom, então, a Anny comentou que eu devo ter um júpiter exaltado no mapa védico, na verdade, ele está em Nichabang, mas aí já é um papo mais para a galera do Diotes, de novo, para quem chegou agora, a gente tem um curso prontinho para sair, que é o Relógio do Karma, que é o meu curso de Diotes, que é no mesmo formato do Ashurini e Ayurveda, aí para formar essa turma precisa de umas 15, 20 pessoas, quem tiver interesse em fazer esse vídeo, bem-vindo, Saltanato, é fazer, manda para o curso Zayurveda, é, Info Relógio do Karma, quem quiser fazer parte da próxima turma do Ashurini e Ayurveda, Info Ashurini e Ayurveda. A gente já tem os formulários para isso também, mas eu não estou conseguindo mandar eles aqui agora para vocês, link, formulário, Ashurini e Ayurveda, vamos ver se sai. Daqui a pouco a gente escreve aí no chat, ok? Bom, continuando lá nos comentários, tem essa profissão youtuber, né, que foi uma sériezinha nova, bem agradável, todos os sábados até o final do mês a gente vai publicar ela, o pessoal gostou, e sobre auto-oleação, aí, atenção, esse vídeo da auto-oleação está bem bom, deixa eu copiar aqui o link e mandar para vocês, agora eu acho que eu já consigo fazer isso. esse vídeo, ele traz uma, eu organizei, deu um trabalho, mas eu organizei, os outros dois ou três vídeos relacionados à parte de oleação, que é, aí, está aí para vocês, beleza, estou conseguindo operar, que é auto-oleação 1, lá no banheiro, fazendo auto-oleação, auto-oleação 2, pele jovem, ou qualquer coisa assim, esse que é auto-oleação 3, alguns comentários importantes, e o 4, você é uma bola de óleo, que foi um outro vídeo que a gente comentou há bastante tempo, então, pegando aqui, falando de acordo com o Júpiter, também foi um outro que a gente, que eu comentei aqui para vocês, estou, para facilitar aqui, o Bhagavad Gita e psicologia, agora que eu estou conseguindo mexer aqui no outro computador, está fácil de, aparece para vocês, né, no meu aqui, no computador, aparece a imagenzinha também, aqui no celular não aparece, mas, se vocês entrarem no computador, fica mais fácil de vocês verem, ok, e, a inacreditável máquina do karma, que é o que eu estava falando sobre o curso do relógio do karma, está aqui também, esses links, para vocês se divertirem aí, e fazer seus comentários, sempre façam seus comentários, por favor, porque isso ajuda, não só aqui no Facebook, de vez em quando, se você não tiver nada que fazer, só dá um like lá, porque isso ajuda do Facebook, é chamar mais gente para assistir esse vídeo, então, um super importante, que é daquele que eu estava te falando, o Lino, é, Lino, eu vou mandar esse aqui também para vocês, tá, isso daí é meio que a, a copiar a direção, é, uma síntese do que rolou esse mês, em termos de vídeos, mais específicos, né, assim, que não fazem parte de séries, que é o que eu chamo de terapêutics, bom, com isso, a gente tem, é, um pouco, da, do que aconteceu esse mês, é, deixa eu ver se eu não respondi alguma coisa aqui para vocês, dos comentários, é, tem bastante aí, é, agora eu acho que já está na hora da meditação, deixa eu ver, que horas são, só um segundo, ih, já passou muito tempo da hora da meditação, vamos para a meditação então, e depois, isso vai ser dividido em dois vídeos, ok, lá no canal, a parte do Conexão Namastê, que é dessa parte da gente, ah, aqui, botando, falando de Júpiter, e sabedoria védica também, que é a parte dos comentários, nessa sessão, com participação especial do nosso amigo Maguila, ah, e, ah, agora a gente vai para a meditação, não vou fazer de meia hora, porque, já são 7h48, a gente teve aqui, os nossos problemas técnicos, no início da sessão, mas, pelo menos, uns 10 minutinhos, depois das 8h, eu acho que dá para a gente passar, ok, pessoal? Então, divirtam-se aí, com os vídeos que estão colocados, e daqui a pouco, a gente põe os links, ah, do, do formulário, para quem quer participar, o último link, que eu vou botar aqui, para vocês, é do, da transmissão ao vivo, amanhã no YouTube, que é uma coisa, que é super legal, de vocês assistirem, e compartilharem, vai ser de 2h às 6h, no meu canal no YouTube, está aqui o link, para vocês, se divertirem, certo? Então, para o pessoal, que vai ficar para a meditação, muito grato, para o pessoal, que não vai ficar para a meditação, muito grato também, a nossa próxima edição do, Conexão Namastê, ainda no final desse mês, e aí, quando vocês estiverem assistindo, lá no YouTube, vai ter a descrição, com a data, daqui a 27, 28 dias, mais ou menos, então, é início do mês que vem, é verdade, é outubro, que vai ter duas vezes, é isso pessoal, vamos à nossa meditação, ela está uma meditação, bem especial, espero que vocês gostem, e agora, é hora da gente, fechar os olhos, e dar uma, desacelerada, ok? Bom, então, vamos lá, vamos à, nossa meditação, vamos sentar, confortavelmente, se você quiser, tomar um golinho, de água em amor, eu não juro, que o vato vai agradar, bom, e vamos para a nossa meditação, quem tiver de óculos, pode tirar, olha como é que ficou, o estrago do manilo, a gente vai passar mel agora, para ver se melhor, mas, isso são aventuras ayurvédicas, de um outro grau, e, vamos fazer o on, três vezes, que beleza, grato pela presença, e aguardo vocês,